Aconteceu novamente comigo, chega na minha hora, ela quer namorar Finge de santa que é boa moça pra toda favela, é lá que sentar Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Joga pra cima, vai, vai, vai Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Tá bom de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Para o meu parceiro, se queira salde De grande do Salles, Bahia Empurra Aconteceu novamente comigo, chega na hora e ela quer namorar Vem que é boa moça, pra toda favela é lá que sentar Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Namorar é muito bom, prefiro viver solteiro É uma vida sem regra, eu me divirto no piseiro Quem não quer saber de ex, canta assim que satisfaz Vem bebê, vem Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Ai, ui, ui, ai Namorar é bom, mas ser solteiro é bom demais Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Bora meu parceiro Naldinho Veitros, respeita a firma Ô canção chonada menina Chama no piseiro, chama no piseiro Tá explicado porque você nunca postou uma foto comigo Porque nunca me apresentou pra uma amiga Porque na sua agenda meu nome não tava amor Porque nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudava o RG Bora meu parceiro Carlinhos CDs Tá explicado porque você nunca postou uma foto comigo Porque nunca me apresentou pra uma amiga Porque na sua agenda meu nome não tava amor Porque nesse negócio eu tinha um sócio e não sabia Era eu de noite e ele de dia Só você lucrava com essa covardia Você nunca se entregou de verdade Nem eu nem ele tinha exclusividade Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer Com o mesmo apelido pra não se esquecer Os dois eram bebê Dói saber que tinha outro corpo te dando prazer A gente revezava a cama sem saber Os dois eram bebê Só mudava o RG Bora meu parceiro Clayson Herbert Estourou Chama no piseiro Chama no piseiro Brasil CDs moral Tocando o barão papai Chama no piseiro Fica o piseiro do barão Pra que era só esqueminha Um lanço de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Vou passar a vida toda Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo, comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua Eu passo a boca, eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Vou passar a vida toda Em nome de plug e eventos, vim com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Tá bom de açúcar, bebê Vim com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Brotei no baile, tá parecendo um arém Sete mulher pra cada homem, eu tô gostando, hein Elas vão jogando a raba, hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba, hipnotizando Solta o pontinho, aê, pra botar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba E joga, joga esse bundão Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Pra tacar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Vem danada Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Vai amiga, joga a raba Maravilhosa Maravilhosa Bora meu parceiro Tiago doidão Estouroi não tem jeito, papá Vem com o piseiro do barão Brotei no baile, tá parecendo um arém Sete mulher pra cada homem, o que que é isso, hein Elas vão jogando a raba, hipnotizando a gente Elas vão jogando a raba, hipnotizando Solta o pontinho, aê, pra botar fogo no arém Vai amiga, joga a raba, joga bem na cara dele Bora meu parceiro Maico Pitura de Santo Estevão Bahia Respeita a firma Chama, chama, chama no piseiro Vem com o piseiro o tubarão Cuida meu patrão acizinho, paredinha arrombadora Já convoquei todas novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Já convidei todas novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Ele muito louco que volta na bonequinha Ele muito louco que volta na bonequinha Eu sou a cidade que faltava na sua vida Eu sou a cidade que faltava na sua vida Que te bate, que te estriga e senta na sua vida Que te bate, que te estriga e senta na sua vida Que te bate, que te estriga e senta na sua vida Que te bate, que te estriga e senta na sua vida Que te bate, que te estriga e senta na sua vida Bora, meu parceiro, show quinto da caixaria João Vitor C10 Já convidei todas novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Já convidei todas novinhas que o piseiro vai ser foda Whisky, Red Bull, eu sou patrão e tô na moda Hoje não tem cavalo, mas vai ter pressão Se eu pegar na sua rabeta, é sequência de botadão Ele muito louco quis botar na bonequinha Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga, me santa na sua vida Que te bate, que te xinga, me santa na sua Em nome de plug e eventos, bora meu patrão Gil, Filipinho BH Recompenseiro do Barão Solta o pirulito e vem pro piseiro, menino Vem com o pilão, o rei da cacipia estourou, papá É o piseiro do barão, rapaz Tá de brincadeira, moço Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão, papá Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Vem com o piseiro do barão Agora o parceiro eu já sou teclas e pua papá Faz tanto tempo O seu número eu não sei se ainda tenho Mas lembro, amo em silêncio A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo Vou arriscar Arriscar ou não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça mesmo Tendo outra seis Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex E porra, meu parceiro, DFCDs Os são CDs E o chão CDs O moral de um embarrir Vem com o fizeram do Barão Agora eu vou ensinar a capital como é que se dá Tu forró de verdade Tá bom de açúcar, bebê Eu moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não tem não Moro na capital e o forró do interior Aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior, vai até de madrugada Nego dança a noite inteira, dança até sua regada Dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada E tá trazendo a novidade, especialmente pra você Vem dançar com o piseiro do Barão Treme, 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 treme Treme, 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 treme O forró do capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme E o forró a capital agora acabou de aprender Vem com o piseiro do barão, cuida, cuida, cuida Bora ver o parceiro, jorna certeza, moral de piacó Eu moro na capital e o forró do interior, aqui não tem não, aqui não tem não No forró do interior, vai até de madrugada, nego, dança a noite inteira Dança até sua regada, dança com a luz acesa, com a luz apagada Por isso o forró do baile tá no meio da moçada e tá trazendo a novidade especialmente pra você Vem dançar com o piseiro do barão, treme, 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 treme E o forró a capital agora acabou de aprender Vai treme, 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 treme E o forró a capital agora acabou de aprender Solta o pirulito e vem pro piseiro Grave Xtreme, o canal oficial do piseiro Bora meu parceiro, Ivo Souza, divulgações, o Brocador Negar, gostando de você, é o meu melhor esquema Negar, pera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi tá na moda, oi tá na moda Em nome de Pug é Ventos, vem pro piseiro do Barão Negar, gostando de você, é o meu melhor esquema Negar, pera deixa eu te dizer, tenho um pequeno problema É que eu tomava acostumado com tanta mulher na vida Se pega e não se apega, não quero mais outra vida Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Ficar a gente fica, mas namora tá foda E só agora que o meu beijo tá na moda Oi tá na moda, oi tá na moda Bora meu parceiro Alisson Cdês Bracinho Cdês Moral Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Para que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Olha que eu cheguei no piseiro Bora beber, mas eu não ficaria preso nem no BBB Sabe que eu sou da rua, eu sou do desmantelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Pra mim é só cavalo que vive no cabelo Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Para de encher meu saco e vem encher meu copo Hoje tem vaquejado, eu vou no embalo do galope Celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Meu celular descarregou, não tem problema É bom que minha mulher namora meus esquemas Se eu ficar fora de área, não tem problema não Se tem coisa que eu dei é dar explicação Chama no piseiro, chama no piseiro Foda-se, eu vou até amanhã, papá Vem com o piseiro do barão Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do barão O que cê acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nós deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nox Colchão vai ser no chão, depois eu compro a cama box Me junta as suas coisas, vem pra cá morar comigo Nosso cantinho tá pronto, é muito amor envolvido Um barraco vira mansão de tanta felicidade Pra lua de mel, parcela em 2 a 9 a Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague Um barraco vira mansão de tanta felicidade Pra lua de mel, parcela em 2 a 9 a Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro que pague O que cê acha da gente dividir o endereço Se tem duas panelas e já dá um bom começo Eu tenho uma TV e um sofazinho pra nó deitar É pouco, mas já dá pra começar A geladeira é das antigas, mas já tá perto das nozes Com o chão vai ser no chão, depois eu compro a cama box E junta as suas coisas, vem pra cá morar comigo Mas o cantinho tá pronto, é muito amor envolvido Um barraco vira mansão de tanta felicidade Pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro O que pague barraco vira mansão de tanta felicidade E pra lua de mel, parcela em dois anos a viagem Se tem arroz e feijão, miséria porque é bobagem Amor igual ao nosso, não tem dinheiro O que pague barraco vira mansão de tanta felicidade Empurra o meu parceiro, rapinha divulgações Eu já girei muita catraca de busão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deus na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os gatos dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os gatos dela vão ter Eu já girei muita catraca de blusão Hoje eu giro só volante de carrão Teve dias que faltou até do pão Hoje sobra e eu divido com os irmãos Fracassar nunca foi minha opção Deus na frente, muito foco na missão Criticado eu já levei muito não Hoje na quebrada sou inspiração Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Eu falei pra minha mãe que eu ia ralar Pra ela não sofrer, pra ela não chorar Eu falei pra minha mãe que eu ia vencer E o que faltou pra mim, os netos dela vão ter Empurra meu parceiro, eu tô no pilo de divulgações Gui e CDs, Wellington e CDs Chama meu parceiro, expedindo divulgações Tá bom de açúcar, bebê Vem com piseira ou tubarão Cuida, cuida, cuida E no sertão o calor tá de matar Só não marque seu shortinho, por isso eu vou te contar O Matuto tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde passar, tu não vai parar de sentar Senta piranha no arregaço Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço E chama os amigos, o lampião já deu papo E vai ficar loucona pros caras que batam Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangaço do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Vai beber Senta, senta, sentadão E vai jogando tudo pro colinho do patrão Já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Bora meu parceiro, o Atos Cabral E vai ficar loucona pros caras que batam Vai, vai Senta, senta, sentadão Bota a mão no joelho pro cangaço do sertão E já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação E vem jogando tudo no colinho do patrão Vai beber Senta, senta, sentadão E vai jogando tudo pro colinho do patrão Já que a vibe tá gostosa, não perde a coordenação Vem jogando tudo no colinho do patrão Anselmo Cedês Juvenal Cedês Jefferson Cedês R.E. Divulgações Empurrando o barão, papai